Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, seu professor de Direito Eleitoral. E hoje eu vou trazer um tema delicado, que pode ser objeto da próxima reforma política, porque a gente sabe que entra a eleição, sai a eleição, já começa a discutir uma nova reforma. E, claro, a sociedade muda, os tempos mudam, a gente precisa adaptar as normas, inclusive as eleitorais, frente às mudanças. E já há algum tempo tem se discutido uma nova modalidade de sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral distrital. Um sistema eleitoral distrital que tem aí uma ligação com o sistema distrital alemão. É lógico que existem aí uma série de sistemas eleitorais, em regra dois grandes sistemas eleitorais distritais, o alemão e o mexicano, mas o que nos aproxima e a ideia de ser implantada no Brasil é o sistema eleitoral distrital misto. Já vou falar para vocês a diferença um pouquinho do puro para o misto, que é algo que está sendo discutido, inclusive defendido, tanto pelo presidente, pelo ainda presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, quanto o presidente até então do TSE, o Luiz Roberto Barroso. Bom, primeiramente nós temos que entender que o sistema eleitoral distrital é diferente do sistema eleitoral distrital misto. Eu vou ter um sistema eleitoral distrital puro e um sistema eleitoral distrital misto. Misto porque mistura dois sistemas. O distrital, em regra, é o que está aqui na nossa imagem. Vamos pensar aqui nos deputados federais, que até então são eleitos pelo sistema proporcional. Dividiria o Brasil em distritos e cada distrito teria um número muito similar, comparado aos outros distritos, de eleitores. Então, se eu tenho o número X de eleitores no Brasil, dividiria esse número X de eleitores pela quantidade de deputados federais que nós temos e nós teríamos, então, distritos no Brasil que seriam divididos proporcionalmente em relação ao número de deputados que estão hoje no parlamento. Então, se eu tenho 513 deputados, eu teria 513 distritos. Cada deputado sendo eleito em cada um dos distritos. Um por distrito até completar os 513. E cada distrito teria uma população muito idêntica ao outro distrito. Então, isso com base... população não, número de eleitores com base ao outro distrito. Para ficar uma coisa muito idêntica. Claro que não vai conseguir ser igual ao número de eleitores. É uma divisão muito redonda. Principalmente se for um número ímpar. Mas a aproximação deve ser respeitada. Cada partido indicaria um candidato por distrito e seriam eleitos ali os mais votados. Então, por distrito, nós elegeríamos o mais votado naquele distrito até completar a quantidade de deputados federais que nós precisamos para o parlamento. No sistema distrital misto, eu misturaria 50% das vagas seriam escolhidos por meio do sistema distrital. Então, aquela circunscrição, o estado, por exemplo, ele seria dividido em distritos. 50% das vagas dos deputados estaduais para aquele determinado estado seria preenchido pelo sistema majoritário, mais votado naquele distrito. E os outros 50% pelo voto em lista, o voto proporcional, tradicional, em lista. Então, essas são basicamente as diferenças. A diferença entre o puro e a diferença com o misto. Há dois formatos, então, do sistema eleitoral distrital. O de origem alemã, tendente à proporcionalidade. Nesse caso, mantém 50% das cadeiras da Câmara dos Deputados de cada estado, ainda no atual formato, por exemplo, conhecido como sistema proporcional. E a outra metade das vagas no sistema distrital misto ficaria distribuídas em distritos. Ou seja, divisões, recortes, realizados em cada um dos estados da federação, na proporção de uma cadeira para cada distrito. E assim, em cada um dos distritos, o eleito seria aquele mais votado. Como se fosse um sistema majoritário, mas para a eleição de deputados, que é o nosso caso específico que estamos analisando. Neste caso, o eleitor, ao invés de votar uma vez para deputado, ele votaria duas. Uma no candidato preferido, no seu distrito. Então, eu vou ter ali 20 partidos, cada um com um candidato. E o eleitor vai escolher um desses candidatos. E outra, em listas nacionais, elaboradas pelos partidos políticos. Então, o eleitor votaria aqui duas vezes. Exemplo, que foi até comentado pelo presidente do TSE. Olha só o estado de São Paulo. Cerca de 35 milhões de eleitores. E ele elege 70 deputados federais, que é o máximo. Pelo sistema distrital misto, o estado de São Paulo, ele seria dividido em 35 distritos eleitorais. Por que 35? Porque metade das vagas seria pelo sistema distrital. Metade de 70, 35. Então, o estado de São Paulo, ele seria dividido em 35 distritos. Cada distrito, a gente pode observar, se são 35 milhões de eleitores, cada distrito teria aproximadamente 1 milhão de eleitores. Cada partido lançaria o seu candidato no distrito. De modo que aquele candidato somente teria que fazer campanha na construção daquele município. 35 seriam eleitos pelo voto no distrito. E os outros 35, para completar os 70, eleitos pelo voto no partido. Existe também ainda o distrital de origem mexicana, que é inspirado no sistema majoritário. Não vou aqui ficar dando, aprofundando esse assunto. Podemos até discutir isso em outro vídeo, mas é um outro modelo que não é o que o Brasil quer implantar. Vantagens do sistema distrital misto. Maior identidade e representatividade, claro. Ao invés, por exemplo, do candidato para deputado, vamos imaginar, estadual. Um estado grande, por exemplo, Minas Gerais, um candidato que é de Uberlândia, Minas. Para ele ser votado no município que faz divisa com a Bahia, é complicado. Então, veja, a questão geográfica também leva em conta. Então, se eu divido em distritos, em uma geografia menor, temos aqui a possibilidade de uma maior identidade daquele candidato, frente ao seu eleitorado, representatividade, essa é uma vantagem, né? A candidatura ser mais fácil de ser realizada, então, custo é menor da campanha, não preciso me locomover para outra cidade bem distante, gasolina, passagens aéreas, enfim, né? Estou dando alguns exemplos. Então, o custo, ele é menor e a candidatura é mais fácil de ser realizada. Fiscalização e a cobrança mais direta, mais objetiva, né? Se eu tenho um distrito ali, que fica mais, que é de origem, por exemplo, do próprio candidato, a cobrança, ela é direta, porque ele está representando aquele distrito, aquela região, não é um estado todo. Então, tem gente que tem deputados estaduais que são eleitos, mas que a gente não conhece, né? Porque são de outras cidades, bem longínquas, bem distantes do seu município de origem. Desvantagens do sistema distrital, algumas delas, né? A quebra da ideia das minorias no parlamento, porque se eu vou colocar um partido, colocando para disputa um candidato, eu posso ter ali, isso também é reflexo até em outros países, de uma diminuição na minoria no parlamento, né? A depender da situação daquele partido, naquele momento histórico, então é algo que precisa ser estudado. O voto majoritário, né? Nós estaríamos trazendo o voto majoritário mais eleito, seria o mais votado. Outra vantagem também seria aquela questão do fim, daquele aspecto do efeito tiririca, que o mais votado leva uma série de outros candidatos que tiveram uma quantidade de votos inferiores, né? Até a versão do próprio eleitor, mas que entrariam nas cadeiras, né? E outra desvantagem é que escolhe o mais votado, né? O mais votado ali, utilizando-se desse sistema majoritário, seria o eleito naquele distrito, né? Muitas vezes, aquele mais votado naquele distrito, ele tem uma quantidade de votos que nem é daquele município, mas de um município vizinho, então gera essa problemática também que precisa ser observada, né? Então o sistema distrital misto tem essa ideia. Misto por quê? 50% através de uma lista feita pelo partido político e os outros 50% dividido, aquela circunscrição, em distritos, onde cada partido estaria ali lançando para a candidatura um candidato. E o mais votado naquele distrito preencheria a cadeira. Entendido? Dê o seu like, me siga no Instagram, arroba Professor Bruna Eleitoral, e agora vamos firmes para as eleições 2022. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.